O acusado da morte da jovem Atanaer Rodrigues, que foi assassinada e teve seu corpo queimado e enterrado em um local ermo, na comunidade de Caçadorzinho, no interior de Vitorino, vai ser julgado no próximo dia 8 de fevereiro pelo Tribunal do Júri. O acusado Adular Deller permaneceu preso após rápida investigação, conduzida pela delegada Franciella Alberton, que na época chefiava a especializada da mulher em Pato Branco, desvendou completamente o crime. A mãe de Atanaer, Lorenil Rodrigues, espera haver justiça no julgamento. A sensação de ter ele condenado é a sensação de que a justiça realmente foi feita. Mas a minha filha não volta. Ele vai sair de lá, a vida dele vai continuar, e é tudo que eu tenho pedido, para que realmente Deus coloque a mão. Porque na justiça dos homens, ele vai sair de lá logo, daqui a poucos anos, se as nossas leis não foram mudadas. A minha filha não vai passar de mais um número na estatística. E depois dela, quantos casos aqui na nossa cidade aconteceu? Então não é só por ela que eu peço por justiça. É por todas as meninas, por todas as mulheres. O feminicídio teria tido motivação passional, segundo as investigações apuraram na época. A vítima teria terminado o relacionamento, que não foi aceito pelo autor e motivado o assassinato. As investigações apuraram também que o menor de 16 anos ajudou o acusado no crime, auxiliando na ocultação de cadáver. Localizado no local onde foi enterrado pelo autor e menor após a investigação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, ter desvendado o crime.